Música Luiz Fernando Paliano Lopes, o policial militar da reserva, acusado de matar e enterrar a esposa em Balneário Camboriú, foi sentenciado a 20 anos e 10 meses de prisão pelo crime. O júri popular teve início às 9 horas da manhã de ontem e finalizou às 23h32 minutos com o veredito pela condenação. Ele foi acusado pelo Ministério Público por homicídio triplamente qualificado, feminicídio, assassinato por motivo torpe, impossibilidade à defesa e ocultação de cadáver. A defesa de Lopes irá avaliar a possibilidade de recorrer para diminuir a pena ou até mesmo reverter o julgamento. A vítima, a policial civil Carla da Silva Sá Lopes, de 28 anos, foi dada como desaparecida pelo próprio marido. Na época, ele alegou à polícia militar que a esposa tinha saído para caminhar e não havia retornado. O acusado confessou o crime em uma conversa informal com o comandante da polícia militar de Itapema. Ele descreveu como matou a esposa e indicou o local onde enterrou o corpo. Com um mapa feito por ele, policiais civis e militares chegaram até o local onde estava enterrado o corpo de Carla, na praia de Itaquaras. Luiz Fernando e Carla eram naturais de lajes e estavam casados há 10 anos. O casal morava em Itapema desde 2013, quando o policial militar foi para a reserva. Carla atuava como policial civil há cerca de um ano e trabalhava em Correia Pinto. Ela seria transferida para São João Batista.